Vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz Quando a pereza voltou, felicidade não quis Os meus sonhos nesse olhar, paguei caro o meu amor Por causa de outro caboclo, meu grão estava abandonando Senti meu sangue perder, chorei até desatar Com eu a razão arriei, e ela eu fui procurar Agora já me briguei, é esse o que me maluco Essa caboclo que eu matei, é a minha história Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aqui os teus filhos se unem, recebendo os valores do céu Esse pão e vinho que assumem Em verdade a vida de Deus Mensageiro de paz e verdade Anunciando um grado profundo Esta fé que faz nossa unidade Sol e luz para nós volvos no mundo E apenas nos homenagem Com o sol e Kerry Quando caminhando de volta, Mãe também prende c unfamiliar Mediarelo, ele entrou 10, 10. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.000 mensageiro de grave O que é que é eu? Eu dou mil. Eu dou mil. É bom. Eu dou mil. Ah! Você vai com o trono ou vai? É. Olha, agora está um vídeo. Ah, é. Aclamação evangélica. Dessa folha aqui. É a mesma? É a mesma. É a mesma que a gente vai seguir. Aqui, olha. Vai cantar o ato penitencial? O que é que ela faz? Maurício, aqui, olha. Não, o ato penitencial não é outro, Geraldo, do que você tinha falado? É, perfeito só. Ato penitencial. Ah, não conta aquele da vestígula, da viola, tá? Porque nós somos os nossos. É. É da outra folha. Então, aqui, dessa aqui, pra gente não ficar mudando, é a clamação. Depois é o ofertório, depois é o santo. E comunhão. É. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu te pedi, meu Pai, segura o céu e a neve, o que esconder nesta coisa aos sábios e dentinos, e a revelar Deus bem-vindo, disse Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Agora, você vai tomar a minha segunda voz, que ela faz o que mais parte da água, e fica a primeira coisa, né? Se já for já, você tá com medo, porque já for cheio, vai antes, né? Para aquele caboletto junto,原因ia, eu pego tudo. Senhor do céu e da terra O que escondeste essas coisas A sábios e entendidos E aos que derrubaste aos pequeninos Disse Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Parabéns Se ficar mais fácil Eu tinha fome de cantar Sabe, ficar comigo sozinho não dá certo Então você vai na melodia na primeira Aí eu faço a pós mais baixa Que é a segunda E você pega a minha altura Ficou lindo Aqui dessa folha é o ofertório Nossa prece piedosa Jesus Sabe, né? Que bonito o ofertório Uma melodia linda Nossa prece piedosa Jesus Sobre o caro e o Senhor oferecido Será sangue precioso da cruz Do divino cordeiro vendido Com suor no rosto colhido O voo e o ventreiro O ventreiro estão sobre o altar Sobre a forma de pão e de vinho Na oração que se vai ofertar Este pão que foi trigo morrido Será corpo de Deus consagrado Tom do céu para a terra trazido Tom do céu para a terra trazido Com perdão para todo pecado Com suor no rosto colhido O ventreiro estão sobre o altar Sobre a forma de pão e de vinho Na oração que se vai ofertar Com suor no rosto colhido O que é o ventreiro? Um pouquinho mais Porque foi o seguinte Quando o Arnold foi embora Foi a última Depois quando foi o Pitzer Ele chamou o clube dos violeiros Então Esse aí é o que não vai chamar É É É a outra vez que nós cantamos É For o Augusto Eu tinha morrido É O Augusto fez quatro anos É O Augusto foi em dezembro Fizemos em dezembro Aí foi até que O Frey 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 Fizemos na produção Que eu ia tocar Eu tinha mudado de altura Que ela estava em Enfinada em ré E sol era baixo Eu ia puxar um lá Aí ela saiu com a banda Ela falou Vamos a correr atrás E até o O resto do Opa Se ele era pra muita adiantar Mas foi aqui São Santo Só que é Eu pus Santo Tânio Lembra? Aham Que ele tá aprendendo Tem São 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 Deus do universo, o céu e a terra esplandecem a sua glória. Osana, 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 Osana no alto dos céus. Bendito o que vem, que vem em nome do Senhor. Osana, 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 Osana no alto dos céus. Dessa daqui agora, comunhão. O Marcos liga o dele. O Marcos tá levando o dele, mas leva embora. Pois que Jesus saciou a multidão. O que gritamos, se roubamos e nos vestimos. Como incluou em sua peregrinação. O Marcos tá levando, cruzando o ar e tirando sozinho. Mais um povo que comeu e foi saciado. Procurando a Jesus, não encontrando. Foi em sua busca do outro lado. Nas águas de seu barco navegando. O Marcos tá levando o seu barco. 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 eternamente aí tem o ser do Pai que lhe serve de alimento em caráter permanente não foi pois és que lhe deu o Pão do Céu mas é o meu Pai e com certeza lhe dará este Pão que o verdadeiro Pão de Deus do céu descido que o mundo salvará por várias vezes eu lhe disse com vermelho com certeza eu sou o perigo me desci para salvar é minha carne e meu sangue com certeza e dará vida para quem se alimentar me desciiada me desci można e eu vou te ajudar a ir a ir a ir E adiós amados.